A Brasil Game Show, meus queridos e minhas queridas, é o maior evento, o segundo maior evento de games do mundo, você ouviu muito bem, do mundo. Saiu uma estatística nova a respeito disso e a Brasil Game Show ultrapassou inclusive a Gamescom, que até então, evento que acontece na Alemanha, era dito como o maior evento de games do mundo, estava na frente da China Joy, que é um evento chinês muito importante. E nós aqui do Drops de Jogos, nós fazemos uma cobertura muito ampla da BGS, a BGS a gente gosta de acompanhar desde a criação ali do pavilhão indie, é um evento que foi muito importante para o cenário nacional e a gente vai aproveitar esse vídeo, além de trazer essa notícia que a Brasil Game Show é o segundo maior evento, nós vamos trazer algumas entrevistas que nós gravamos e que nós não disponibilizamos no ano passado. Então você vai ver mais alguns estúdios indies importantes de jogos independentes brasileiros. Vamos ver aqui esse game com o time da Barcelona, um jogo licenciado muito importante, vamos ver juntos aí. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, vamos lá. Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui na Hermit Greve com o Rodrigo Chips, tudo bem Rodrigo? Como é que você está? Hermit Greve. Tudo ótimo, bom ver vocês, saudades de falar com o pessoal do Drops, então bom ver vocês aqui na BGS para ver os nossos jogos da Hermit Greve. A gente trouxe três jogos para a galera, tanto o jogo de Benfica quanto Barcelona e Manchester City, todos sendo lançados essa semana. Estão sendo lançados nessa semana e tem a participação do Barcelona nesse jogo? Como é que é? Como é que funciona? Com certeza a gente tem os jogadores tanto do time feminino quanto do time masculino, né? É um estúdio do sul do Brasil, tá gente? Com grandes marcas, muito interessante o trabalho deles, vamos entender aqui direitinho nessa entrevista, vamos lá. A empresa do planeta que pode ter jogo oficial do Barcelona, a gente fora daqui só no FIFA, então a gente tem o orgulho de poder ter todos os jogadores, ter acesso a jogadores como Lewandowski, por exemplo, ou até o Ter Stegen, que é o goleiro, assim como vale também para o Benfica e vale também para o Manchester City. O Chips, e como é que está sendo um pouco a sua percepção sobre a BGS? Vocês estão com um stand lindo aqui, dois cômodos, jogo mobile que inclusive o pessoal pode baixar para os aplicativos, como é que está sendo a recepção? A recepção está sendo incrível, a gente está tendo campeonato aqui com a galera, alguém acabou de bater inclusive o recorde de toda a história do jogo do Manchester City, o cara levou o prêmio, levou a bolinha da Hermit, levou um monte de coisa, mas o nosso jogo tem sido, a galera tem jogado por mais tempo aqui, tem sido o Benfica Merch, no caso, o pessoal fica super imerso no jogo de juntar pecinhas, entregar chuteira, camiseta e tudo mais dos jogadores, para o Di Maria poder entregar a camiseta especial dele, então, e também a gente tem a opção do pessoal que quer um jogo mais tático, jogando com o Barcelona, né, então está sendo incrível essa experiência e o pessoal está recebendo muito bem. Hoje está no domingo, a feira está um pouco mais amena, mas ontem, sábado, estava impossível de andar por aqui. O que é ótimo, né, está todo mundo vendo a marca de vocês, todo mundo vendo os jogos de vocês, o que a Hermit está pretendendo para esse ano, para o ano que vem, que outros lançamentos vocês podem adiantar, eu sei que muita coisa vocês não podem, mas enfim. A pretensão sempre é dominar o mundo, né, mas para o ano que vem, a gente já está em desenvolvimento, a gente já anunciou, o jogo está em andamento, que é o Rumble Kong League, é um jogo, em parceria, um jogo de basquete, que tem o Steph Curry como um dos sócios do projeto, a gente também tem um jogo de manager que está em desenvolvimento e a gente não pode falar muito além disso, e a gente tem uma boa surpresa para maio, para um lançamento de um produto novo para a galera, então tem que ficar ligado, que é isso que a gente está em desenvolvimento. É isso, gente, drops de jogos na BGS 2023, cobrindo todo o pavilhão indie. Chips, obrigado pela entrevista, meu querido, até mais. Eu que agradeço, um abraço para vocês e até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Esse foi o Chips, gente, importante dizer aqui que a BGS é oficialmente o maior evento de games, segundo o maior do mundo, gente, é uma coisa muito interessante para a gente poder acompanhar nessa jornada aqui, que foi muito relevante, gente, muito importante que um evento nacional tenha alcançado tamanho público. Vamos abordar aqui essa notícia, essa notícia está lá no nosso site do Drops de Jogos para vocês acompanharem, e a gente vai ficar por dentro de tudo. A Brasil Game Show se consolida como o segundo maior evento de jogos do mundo, BGS Grande Abeça. Vamos entender aqui direitinho e vamos deixar grande esse título aqui para vocês poderem ler nesse vídeo. Não esquecendo, likes, compartilhamentos, mandem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês acompanham, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, BGS Grande Abeça. Informações oficiais aí da BGS, a Brasil Game Show se consolida no ranking das maiores feiras do mundo em levantamento da Estatista. A Brasil Game Show, maior feira de games da América Latina, é também a segunda maior do mundo. O ranking faz parte do levantamento divulgado pela empresa alemã Estatista, especializada em estudos de mercado. O estudo reúne os números de visitantes de feiras realizadas em diversos países durante o ano de 2023, quando a BGS registrou seu recorde de 328.503 pessoas presentes. De acordo com o documento da Estatista, o público total do evento brasileiro, que em 2024 chegará na sua 15ª edição, só fica atrás da China Joy, maior evento da Ásia, que contabilizou 338 mil visitantes. O estudo ressalta ainda a representatividade que a BGS construiu no mercado local e mundial de games ao longo desses anos, em que o evento é realizado. O fato de sermos a única feira de games da América Latina presente na lista, confirma a grande importância da BGS e da região para a indústria como um todo, afirma Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show. Esse é um mercado em constante evolução, e as experiências que proporcionamos aos jogadores colaboram para o crescimento coletivo do mercado. Segundo Tavares, o fluxo de pessoas por edição da BGS permite que marcas se aproximem de forma única dos consumidores, estabelecendo conexões duradouras e reais. Os visitantes podem realizar o sonho de encontrar ídolos e terem experiências que não podem ser vividas em nenhum outro ambiente. Mais do que uma oportunidade para as marcas apresentarem seus jogos, o evento celebra a paixão do público pelos videogames e reflete o interesse dessas marcas de se aproximarem dos fãs. Neste ano, a Brasil Game Show será realizada entre os dias 9 e 13 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Mais novidades sobre atrações e lançamentos serão divulgados em breve. Serviço. Quando é que a BGS 2024 ocorre? Dos dias 9 a 13 de outubro, primeiro dia exclusivo para imprensa e negócios, além de portadores do Passaporte Premium e Passaporte Camarote. onde, no Expo Center Norte, endereço Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, em São Paulo. Horário é das 13h às 21h. Sobre a BGS, a Brasil Game Show é a maior feira de games da América Latina e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, o evento já recebeu 3,1 milhões de visitantes, somando todas as edições, e atualmente ocupa os pavilhões do Expo Center Norte em São Paulo. Reúne as principais empresas do segmento, é palco de grandes lançamentos do ano, atrai personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para os estúdios independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atraem investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado cerca de 500 toneladas de alimentos ao longo das suas 14 edições. Para celebrar a BGS como o segundo maior evento, eu acho importante a gente trazer aqui para vocês os vídeos aqui de outras entrevistas que nós fizemos. Nós entrevistamos desenvolvedores da Qbyte, desenvolvedores da área de fliperamas também do evento, desenvolvedores do Arida e também de outros jogos muito interessantes que nós vimos por lá. Vamos ver aqui a galera da Qbyte em duas entrevistas muito importantes e muito relevantes. Deixa eu trocar aqui a minha tela. Vamos abordando aí todos os principais assuntos só para vocês verem. Aqui a entrevista com a Hermit Crab que eu mostrei para vocês agora há pouco. Vamos ver a outra entrevista aqui que nós temos com a Qbyte. Fala galera do Drops de Jogos. Nós estamos aqui no stand da Qbyte que ocupa dois lados da Avenida Indy que daqui a pouco vai virar a Rodovia Indy. Tudo bem, Diego? O criador do grande Roku Adventures está sendo relançado agora pela Qbyte. Cara, como é que está sendo apresentado, reapresentado o seu jogo na BGS e essa parceria com a Qbyte? Ah, é um negócio assim que não tem muitas palavras para descrever porque na verdade a gente nunca imagina. Só fazer uma correção, tá? O Diego Haas é um cara fenomenal. O jogo dele não foi representado. Ele foi lançado. Inclusive o Roku 2 já está a caminho. O seu jogo vai estar exposto num evento tão grande quanto é a BGS, né? No stand da Qbyte que é uma puta parceira aí que tem me ajudado bastante. Eu acho que se eu acertei na mão acertei nessa parceria aí com a Qbyte que é um pessoal que está sempre dando um suporte aí sempre ajudando muito, né? E estamos aí, cara. Apresentando o jogo para a turma para o pessoal relembrar um pouco do jogo que já foi apresentado há alguns anos atrás, né? Em desenvolvimento. E agora estamos aí caminhando para a reta final. Um dos pioneiros do Steam, né? Do Brasil. Dos brasileiros? Olha, aí eu... Eu não vou saber precisar essa informação para você. Não, eu tinha me enganado, gente. Então, na luta aí para mostrar o jogo brasileiro para a turma, né? Para mostrar que o mercado nacional também tem alguma coisa bacana para oferecer para os jogadores. O que você está achando da BGS no geral, cara? O legal de rever a entrevista é que você acha só as próprias falhas, né? Um negócio muito doido. Mas vamos trazendo aí para vocês todas as informações. Não esquecendo, deixa o like, compartilha com o máximo de redes que vocês podem acompanhar, gente. É muito importante a gente divulgar os jogos brasileiros. Tanto o teu stand aqui e a feira. O que você viu de bacana? Cara, está sensacional. Está um evento muito legal. Está bem organizado, né? É aquele negócio. Você vem aqui um, dois dias, três dias, você ainda não consegue ver tudo porque tem muita coisa. Todos os lugares, assim, tem bastante detalhes para você ver, muitos jogos para você conhecer. Então é bem bacana para você ficar assim, a par do que está acontecendo no mercado. Tem os estandes grandes trazendo as novidades. Também tem os estandes menores trazendo as coisas legais para a gente conhecer também, novidades e tudo. Então é um evento muito legal. Eu acho que quem não veio ainda tenta fazer um esforcinho de vir aí algum dia, né? Na próxima edição, tudo se planejar. Porque não vai se arrepender. Eu tenho certeza disso. Obrigado, Diego. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar, meu querido? Eu acho que falou tudo. Eu acho que o Raku está em desenvolvimento, estava em acesso antecipado, né? Já desde 2019. E agora ele está realmente caminhando para a reta final. Vai ser lançado dentro dos próximos meses. É um negócio, um intervalo breve aí que vai ter para poder lançar o jogo. Vai sair para todas as plataformas. Ele está em acesso antecipado na Steam para PC. Mas vai ser lançado oficialmente para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, para todo mundo. Vai ser um lançamento, provavelmente um lançamento ao mesmo tempo para todo mundo, né? E vamos trabalhar bastante para poder levar essa novidade para vocês aí para ficar um produto bem bacana. Obrigado, meu querido. Se cuida, viu? Obrigado a vocês aí. Valeu, galera. Isso aí. Esse aqui é o Marge. Pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui com o Marcel daqui, o Byte. Aqui no stand deles, para vocês terem uma ideia. Stand com dois lados aqui. A gente está em um aquário. Estamos fazendo aqui uma entrevista rapidona aqui. Marcel, stands aqui de Marge. Como é que está a recepção do jogo? O que a galera está comentando na BGS? Opa, boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui novamente. Olha, vou comentar aqui. Estamos adorando o feedback da galera com o Marge. O Marge está fazendo um belo de um sucesso. Estamos com a versão completa disponível aqui para jogar no nosso stand. E um documentário até a gente. O pessoal está gostando bastante, bastante mesmo. Obviamente, eles dão sugestões. Eles estão tão empolgados. Tão empolgados quanto a gente mesmo. Dão sugestões, querem melhoria. E estão muito empolgados também para o lançamento do jogo que vai acontecer no primeiro trimestre de 2024 para todas as plataformas. Primeiro semestre de 2024. Uma coisa que eu também queria perguntar. Tem também aqui, nós temos o 99 vidas para a Mega Drive. Tem o Raccoon. A gente também tem o Top Gear, enfim, especial com os carros do Horizon Chaser. Esses jogos já tem previsão também? Sim, já temos previsão para todos eles. Nós estamos aqui primeiro com o Sonho Trapstar, com o pessoal da Salve Studios. Esse vai demorar um pouquinho mais, vai ser mais para o final do ano que vem. Temos o Racco Venture, o Bem Feito, o Devil Insiders e o Visco Collection, todos já previstos para o final de 2023. ou seja, já estamos prestes a lançar. O Top Racer Collection, que é a coleção do Top Racer 1, Top Racer 2, 3000 e o Crossroads, que são os carros do Horizon Chase para dentro do Top Racer 1, também final desse ano. E trouxemos aqui a novidade, que é o 99 vidas dentro do Mega Drive, que esse é um projeto paixão que nós estamos fazendo. Uma coisa que a gente realmente está levando para frente, estamos fazendo com muito carinho. Esse demora um pouquinho mais, mas vai ser com muito carinho que a gente sempre faz. Está certo, meu querido. E o que você está achando da BGS no geral? O que você está achando da área índia? Vai ter que virar uma rodovia índia, é isso? Tomara que vire uma rodovia, porque está sendo maravilhoso. Foi a melhor ideia que a gente teve, foi vir aqui para a área índia. É um pessoal que adora jogo índia, a gente adora esse pessoal que veio jogar. Estamos muito felizes com o feedback, muito felizes com todo mundo que está aqui. E agora é só sucesso. Com certeza precisava aproveitar que não só uma rodovia, mas uma estação espacial aqui, porque merece. Meu querido, uma última pergunta. Tem alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa que você queria acrescentar de projetos da Qbyte? Vocês trazem portes? A gente, inclusive, viu vocês naquele evento Indie Live Expo na Ásia. Vocês estão pegando muita coisa que muitas vezes o pessoal não vê muito. Como é que está os planos futuros? Nossa ideia é sempre fomentar ao máximo possível esse mercado índia. a gente é apaixonado por jogo indie. E uma coisa que nós tivemos dificuldades há mais de décadas atrás é como lançar os nossos jogos nos consoles. Então, uma coisa que a gente sempre quer é ajudar os outros estúdios menores, os estúdios indies a projetarem seus jogos nos consoles, sejam eles quais forem. Então, você que tem um jogo indie, conte conosco para trabalharmos juntos e colocar esses jogos no videogame que a gente joga desde criança. É isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Curtam o vídeo, compartilhem nas redes sociais e brigadão, Marcel. Até mais, querido. Obrigado a vocês. Um abraço. Vamos ver o que teve de arcades na BGS. Olha, galera do Drops de Jogos. Nós estamos aqui com a Poliana Lins da Game Station. Eles estão com uma atração super bacana, trazendo games clássicos, fliperamas, a gente tem um punch out, a gente tem muita coisa interessante e também muita coisa importante do ponto de vista da inclusão, né, Poliana? Eu queria que você falasse um pouco dos games que estão disponíveis aqui na Brasil Game Show 2023. Oi, gente. Um grande prazer em falar com vocês dessa marca tão querida que está chegando com tudo na BGS. Eu acho que a BGS tem sido uma grande experiência para muita gente, mas também para o Game Station, onde a gente está expandindo dentro do mercado aqui do Sul e Sudeste do Brasil, promovendo mais diversão para todas as famílias. E quando a gente fala de diversão, é muito bom também falar de inclusão. Na BGS, além do arsenal de equipamentos de arcade, simuladores, fliperamas, realidade virtual, nós também trouxemos a temática de adaptação ali para os autistas. Dentro do nosso espaço, nós promovemos um espaço conforto ali com alguns apetrechos, como abafador, cordão de sinalização, alguns brinquedos sensoriais também, para que o autista se sentisse mais confortável dentro do nosso espaço. Além disso, nós calibramos alguns dos nossos equipamentos para esse público também. Aqueles que são hipersensíveis à luz ou ao som, nós diminuímos o brilho da tela e reduzimos o volume para causar esse impacto acessível também voltado para esse pessoal. Deixa eu falar uma coisa. como é que foi assim um pouco de como planejar e trazer máquinas adaptadas para pessoas PCDs, para pessoas que possuem necessidades específicas? Vocês fizeram algum estudo para trazer essas máquinas para cá? Como é que foi um pouco isso? Sim, sim. Só contextualizando um pouco, hoje o Game Station está indo para os 25 anos da marca. Ao longo dessa história, a gente tem aprendido a ser humano e conectar pessoas dentro do nosso espaço. Pensar sobre o tema nos dá vários insights de como melhorar. Então, assim, sobre acessibilidade e inclusão, a gente está dando passos dentro desse mercado para tornar mais acessível para o público. Sim, estamos ainda muito longe de ser um espaço 100% acessível. Mas as iniciativas se fazem presente dentro da nossa história. Então, vindo aqui para o tema da BGS, o planejamento é tocar no assunto que não é mencionado entre esse grande arsenal do mundo gamer. Quando as pessoas falam, né, a respeito de jogos voltados ali para PCDs, pessoas se sentem muito mais confortáveis ficarem em casa, jogando no Joshiki ali na sua TV, no seu conforto, estando também atrás de uma... realidade fictícia. E a gente aqui, o Game Station, é o mundo real. Nós estamos presentes em mais de 60 lojas, 60 unidades, espalhadas nos principais e melhores shoppings do país. E a gente entende que no jogo da vida real, às vezes, não tem ali um comando. E a gente que dá o comando, a gente que provoca dentro do nosso espaço melhorias para que essas pessoas, elas se sintam ainda mais acolhidas, tá? Então, o Game Station, ele tem várias parcerias com casas e instituições que promovem esse conhecimento mais específico para os colaboradores, para estudos de como dispor determinados equipamentos, como hoje, todos os colaboradores do Game Station são treinados para receber o público autista, a família. Além disso, nós já adaptamos alguns equipamentos com informações, mapas sensoriais mesmo, mostrando para o autista a informação de quanto tempo ele vai esperar para jogar aquele equipamento, qual o nível de luminosidade, qual o nível de ruído, porque cada autista tem a sua peculiaridade. Então, a gente informa para que ele já saiba qual estímulo vai ser mais presente naquele equipamento. E aqui no Brasil Game Show, nós fizemos dois dos nossos equipamentos com essa adaptação para justamente mostrar que essa será a nossa próxima realidade dentro de todos os parques. Então, assim, a gente enxerga que ter participado dessa edição da BGS tem sido uma grande provocação também para o mercado, mas também um lançamento dessas iniciativas. Certo, então. muito obrigado, Poliana. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Sim, eu acho que falar um pouco sobre a expansão da marca, tá? Hoje nós estamos chegando no mercado do Sudeste com tudo. Já temos aqui 18 unidades. Estamos indo para a 19ª agora no Pátio Paulista em primeira mão para vocês. estamos abrindo uma grande loja lá. Olha aí. Do Arsenal de Arquetes, do Parque Paulista na Avenida Paulista. Também vamos ter Pauliste. E aí hoje o grupo Game Station ele dispõe... O Pátio Paulista tem que ir na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, exatamente. Vocês já estão convidados, por sinal, para irem lá na inauguração. A gente pode estar divulgando junto. Eu acho que é isso, sabe, gente? O Game Station, a diversão é para todos, é infinita. E a gente consegue comunicar para a pessoa mais pequenininha, ali o bebê, até o mais ancião que adora gamers. Tá certo, então. Obrigado, Poliana. Obrigado a todo mundo aqui. Game Station está disponível aí todos os dias da Brasil Game Show, gente. Até mais. Tchau, tchau. Vamos voltar para o jogozinho, Fala, galera do Drops de Jogos. Estamos aqui no Arida Backland Awakening, a Definitive Edition. Jogo que teve reconhecimento no mercado internacional, estou com o Felipe e estou com o Vitor. Vitor, tudo bem? Seja bem-vindo aqui para o nosso programa, a gente está cobrindo a feira toda. Como é que está sendo a recepção do Arida e vocês fizeram missões internacionais e também teve apoio do Google, né, cara? Isso é, cara. Tem sido uma aventura incrível esse ano, né? Como você falou, a gente estava na Argentina, depois na Alemanha, voltamos, então, muita coisa acontecendo, mas muita coisa incrível, né? A recepção aqui está sendo a melhor possível, cara. A galera está passando, gostando, jogando, entendendo e conhecendo um Brasil que muitos ainda não conhecem, né, cara? Então, chega aqui, aí joga as missões, aí acha engraçado. Tem várias emoções, né? Então, até gente mesmo que mora aqui, mas tem parentes lá no Nordeste, aí joga e começa a chorar do nada e a gente, caraca, velho, que louco, né? Quando o jogo chegou para a App Store, para o Google Play, vocês expandiram muito o público que vocês já tinham no Steam? Demais, viu, cara? Foi uma coisa que a gente não esperava, demorou a gente entender que era possível levar, né? Tinha vários desafios tecnológicos, né? Otimização, entender o mercado de mobile, né? E quando a gente foi para o mobile, a gente viu o quanto foi um impacto positivo, né? E foi... Só provou uma coisa, né? Que realmente é mais acessível, né? Então, ampliou muito o mercado. Hoje, o Google Play já está... Tem muito mais número de downloads, né? Do que o próprio Steam, né? Então, a gente está chegando a 70 mil downloads lá no Google Play, então, está sendo realmente incrível essa recepção. Reviews, né? Os reviews, as críticas da galera também estão sendo bem positivas. Só... Está sendo fantástico mesmo, viu, cara? Primeiro jogo, fala muito sobre o Nordeste. Como é que vocês estão planejando para o segundo game que já está disponível para a Wishlist lá no Steam? Pronto, cara. Então, o Arida 2 é justamente a continuação da saga de Cícera, né? No primeiro, a gente diz que é muito ainda um soft, né? Então, ele está só no dia, né? Ele não tem noite e ainda está... Os desafios, né? E o... Vamos dizer, as ameaças estão muito controladas ainda, né? Já no Nois, não. Então, enfim, quem jogou sabe que ela já pegou alguns traumas, teve umas coisas já que aconteceram com ela e ela está ainda... É importante, viu, gente? Desenvolvimento desse enredo. Toda a informação, né? E aí, é uma criança ainda, né, cara? Então, no Dois, a gente vai estar colocando um grau de dramatidade ainda maior, né? Para ela justamente se desenvolver, perceber ela como mulher naquele lugar, né? E crescer também, né, cara? Porque ela vai ter que lidar com os traumas do passado e entender quem... Enfim, quais são as raízes dela, né? Porque tem vários ganchos para quem jogou, né? Que ela está buscando justamente algumas coisas que se perdeu no passado. Então, ela vai estar entendendo isso e buscando o seu caminho. Então, tem muitas coisas disso. Mas, claro, vai ter personagens engraçados. O Arida 2 meu já está contando com 20 personagens. Então, realmente, aumentou muito o tamanho da escala, né? Do Arida 2. Então, eu espero que a galera esteja curtindo tudo essa saga, né? Enfim, né? Coloca na wishlist e acompanha quando a gente lançar. Tá certo. Então, teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Sim, tem uns consoles, né? Então, a gente está encerrando o ciclo, né? Do Arida Backlands Awakening, né? Agora, né? A gente está já fazendo esportes, né? Foi um desafio, né? Conseguiu os Dev Keys trazer para o Brasil, fazer tudo isso. Então, já com os Dev Keys, estamos fazendo esportes. Se tudo der certo, chega em fevereiro e aí a gente já mantém a galera informada. Para consoles, então? Pois é. Consoles de Nintendo, Xbox, Playstation. Está tudo certo agora. Obrigado, Vitor. Obrigado aí, Felipe. Também, para o pessoal que está nos acompanhando. Gente, Arida, joguem. É fantástico. A gente vai jogar em lives também para vocês acompanharem e todo mundo ficar muito bem informado, gente. Drops de jogos na BGS 2023, gente. Até mais. Tchau, tchau. Último vídeo, gente. Fala, galera, do Drops de jogos. Nós estamos aqui com Hugo Damião do Sleeping Dragon. Esse jogo é excelente para a Steam Deck. O Steam Deck. O pessoal está jogando aqui bastante. Hugo, fala um pouquinho para a gente do que consiste o jogo e como é que foi esse porte aí para o Steam Deck. Boa. Esse é um jogo da Steam que eu estou fazendo na Unity, um platformer puzzle. A ideia dele é ser um jogo mais de entrada assim, não tem combate nem nada. O pessoal só explora puzzles, coleta coisas e ele tem feito bastante sucesso aqui. O porte foi de boa porque eu fiz ele para a Steam e a Steam já preparou todo o deck para receber jogos assim. É lógico que tem algumas recomendações tipo jogos um pouquinho mais leves e com jogatinas mais curtas, né? O fato dele não ter, por exemplo, uma questão de ação, ser mais de exploração tem a ver com ser um jogo necessariamente não violento? Sim. A ideia é para pegar mesmo um público que está procurando alguma coisa diferente, que não seja, sabe, mais do mesmo e tenha atingido bastante público feminino, crianças, adultos, pessoas mais velhas. você tem sido bem assim, bem mais abrangente do que eu estava imaginando que acontecesse assim no evento. Como é que está sendo a sua recepção aqui na BGS? O que você tem achado do Pavilhão Indie? Estou achando animal, está sendo muito bom. É o teu primeiro evento? É o meu primeiro BGS, mas eu estava no Tokyo Game Show no mês passado. Olha! Ele foi selecionado e foi convidado para ir para o evento. Legal. E eu levei lá essa versão da demo, inclusive essa versão está disponível lá no Steam. Qualquer um aí pode baixar e jogar. E a recepção lá foi muito boa, aqui foi muito bom, então eu estou muito feliz. E alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar? Acho que o lançamento em fevereiro de 2024, estou planejando isso, vai ser uns 10 levels. E essa versão demo está lá no Steam, todo mundo pode sim estar lá, baixar e jogar um pouquinho. Tá certo, então. Drops de jogos... Drops de jogos na BGS 2023. Gente, é muito importante essa cobertura que a gente faz, porque o que eu estou ressaltando nesse vídeo, alguns desses vídeos eu já mostrei aqui no canal, mas eu postei separadamente para a gente parar de ter síndrome de vira-lata. Nós temos o segundo maior evento de games do mundo. A gente pode ser um produtor ainda maior de jogos com o marco legal dos games aprovado com muita coisa que pode ser desenvolvida justamente na cena brasileira de games. Gente, estou muito empolgado, estou muito empolgado com as notícias e a gente vai continuar acompanhando todas as principais informações. Vida longa e próspera, gente. Cuidem, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.